E aí galera do canal, tranquilo, mais vídeos aqui pra vocês, desculpa aí galera, demora aí pra tá lançando vídeo, é que as coisas tão bem apertadas, eu tava ficando bem cansado, tô tomando uns remédios mais fortes aí pra me enxaqueca, pra ver se melhor, enxaqueca não né, descobri que é outra coisa agora, mas enfim. Tamo aí galera com Ascend Vines, que eu prometi lá nas postagens né, que eu ia farmar e dá pra vocês um parecer do que eu achei da tri que eu testei, pra quem não tá ligado, se inscreve no canal galera, pra tá acompanhando as postagens, beleza, porque lá eu atualizo bem mais fácil do que aqui, porque aqui eu tenho que parar pra fazer um vídeo e tal, e mesmo assim por exemplo esse vai ser rapidinho, porque eu tô também sem tempo, já é uma hora da manhã já, já tenho que deitar, então vamos lá, rapidinho, beleza. Estou com a mesma build, tá, fiz um bow, cadê, um quiver né, um quiver, melhorzinho, mas resolvi ficar com esse mesmo, coloquei esse aqui pra vender, como que eu fiz esse bow tá lá nas postagens, beleza, depois eu vou ensinar como que melhora ele mais ainda né, isso aí fica pra depois, então temos aqui a mesma coisa né, o bow, aquele bow que eu também fiz, também ensinei a fazer nas postagens, se não tá ligado, segue aí pra ver. E a build continua igual, tá, não mudou nada, ou seja, seguimos aí com uma build de aproximadamente, né, não toda certeza assim do mundo, mas aproximadamente umas 70 divines, pelo menos na época que eu vi tava isso, por causa do headhunter. Tá, o headhunter, deixa eu tirar isso aqui, senão a gente quer comprar coisa o dia inteiro. Então eu farmei as 100 divines, mas muita coisa né, como vocês podem ver aqui, aqui tem mais algumas coisas, de fragmentos né, teve muitas coisas de legion, cadê, scarab, tem bastante. Então a gente, então a gente farmou muita coisa, cara, não vou saber exatamente quanto, mas foi muita coisa. E com uma, e com essa árvore aqui, beleza, eu terminei ela assim, eu cheguei aos 115 pontos né, do Atlas, e aqui no geral deu 123 de 132 pontos. Deixei de fazer, né, o shape, o well desses bichos aí, mais chatinho, que eu tô com preguiça. E deixei a árvore assim, faltando alguns pontos, claro. E depois se você quiser né, você pode tá recolocando os pontos aí né, tanto em, tanto nesse ponto aqui de Harbin, que eu precisava pegar ele também, e mais outras coisas aí. Mas o foco galera, é o seguinte né, primeiro tirar né, essas outras mecânicas que você não vai usar, você tira Breach, você tira Expedition, tira Sacket Grove, tira Smugless Cache, Tira Mirror de Delirium, tira Ultimato, Blight, Ritual, deixa só Legion e Abyss, beleza. Aqui, você segue pra cima né, pega as coisas da Legion, aqui você pega a Singular Focus, pra você ficar apenas com dois mapas, que vão ser Mesa e, cadê o outro? Mesa e Jungle Valley, beleza, porque aqui ó, Mesa, se você for ver aqui ó, um tá ligado no outro, entendeu, então tem bastante chance de você, enquanto você tá fazendo um, você dropa o outro. E os dois mapas tem um, um path, né, tem um, um caminho, um, um molde assim né, muito bom, pra esse tipo de farm, pra Legion, é muito bom. Beleza, e de Skerb, acho que eu gastei tudo aqui, você pega, cadê, Skerb, 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 ó, eu fechei a Fortunates, vou só pegar aqui, beleza. Skerb, Skerb, aí você usa né, eu prefiro usar tá galera, mas aí se você for ver alguns que você consegue usar melhor, fica a seu critério. Eu uso Legion, eu uso Abyss, eu uso Ambush, beleza, e aqui por último, depende, por exemplo, se você tem uma build com Harit, uma build de Magic Find, né, é bom você tá usando esse Gilded Reliquary, pra você ter mais itens únicos e ter mais chances de dropar um Mage Blood, um Red Hunter, enfim. Ou, você pode usar esse daqui, de Harbinger, né, que vai te dar quatro Harbingers no mapa, pode ser que um deles venha maior. Você pode usar esse negócio aqui, de aumentar os mapas encontrados na área, porém é o seguinte, né, graças a essa passiva aqui do Singular Focus, os seus outros mapas, eles viram Currens, então isso aqui te ajuda a dropar mais Currens, o que pode te fazer dropar mais Divine. Então, você pode usar tanto o Gilded, quanto o Divination, quanto o Reliquary, fica a seu critério qual que você vai querer usar, tá bom? É, o Rabinger, né, são quatro opções pra você usar, é, qualquer um dos quatro aqui tá bom. Esses três aqui eu recomendo deixar, tá, porque Strong Box, Abyss e Legend são bem fortes aí na build, no farm, e você consegue ter uma taxa muito boa aí de farm com elas. Você pode também tá migrando pra Shaper, ou pra Elder, tá bom? Então, tem, a quarta opção, ela é Free, tá, fica a seu critério qual que você vai pegar. Mas, é bom que pelo menos, cadê? Pelo menos essas três opções aqui estejam viáveis. Você farma, obviamente, o Weed of Worlds, né, porque tem umas passivas mais fáceis. Se você tem uma build igual a minha, com muita Caus Resistance, você pode tá fazendo o vermelho, né, Caus Resistance e Regen. Você pode tá fazendo o vermelho também, os dois são de boa pra minha build, tá, depende aí da build que você tá. E a árvore tá assim, galera. Beleza? Aqui você pega Strong Box, aqui pega os pontos do Weed of Worlds, né, aqui você pega mais Legend. Então, aqui, esse ponto aqui, galera, ele é interessante porque é um ponto que eu gosto, mas ele é mais pessoal, tá bom? Porque ele faz com que você, com que as Abys Duels, né, encontradas na Trove, que é o... É... Que é aquela... Aquele... Aquele Strong Box da Abys, né, As Abys Duels dela pode ser que venham com cinco ou seis modifiers. Isso quer dizer que vai ser uma Abys Duels corrupta e pode se valer demais, galera. Tem Abys Duels dessas aqui que valem muita, muita corrents. Por exemplo, uma com... É... A Void... Como é que chama? É... A Void... A Void Shock, A Void Freeze e A Void Ignite, eu acho, que é os três. Se você conseguir os três com cinquenta por cento, é... Conseguir muito ponto de dano também, você conseguir, é... Pra Minion também, tem alguns pontos muito bons, tipo esses daqui eu consegui pegar, mas não são tão bons. Mas você conseguir coisa melhor ainda, então tem várias coisas aí que podem vir nessa Abys que eu acho muito, muito forte, tá bom? Por isso que eu peguei esse ponto. Aqui, né, você só pega esse aqui pra vir uma raquete, pega esse aqui pra ter chance de ter mais Legend. Aqui você vem pra esse meio pra você pegar a Rarity Quantity, né, porque esse aqui é legal. E aqui você termina a Abys, esse aqui é o que gasta mais pontos, né, que é os pontos da Abys. Mas se você acha uma Abys no seu mapa, o foco daqui, galera, além, obviamente, dos itens que dropam, por exemplo, a Legend, dropa Splinter e a Emblema. Além dessas coisas, a questão é que Abys, Legend e Strongbox, principalmente Abys e Legend, tem muitos monstros raros, muitos monstros raros. E você está focado em fazer o vale lá, né, a mecânica da liga, bufar o seu mapa e correr. Correr Legend, correr Abys atrás de drops raros, tá bom? Então, o seu farm, apesar de, na maioria das vezes, ter uma constânciazinha bem pouca, o seu farm vai ser bem focado em High Drops, em High Light, né. Ou seja, você vai ter ali aquele drop que vai chamar muita atenção e que você vai vender por um preço muito alto. O mais caro que eu consegui aqui foram duas cartas, né, idênticas, de quantas Divines cada uma? 12? Acho que de 12 Divines cada uma, então eu consegui isso e você consegue muitas Currences, tá? Isso aqui porque eu vendi, tá bom? Mas eu já vendi isso aqui umas duas vezes, tinha mais de 400 Awakened Sextante aqui, tem 17 Exalted, isso que eu já usei para fazer meus itens, né. Então você dropa muita Currens, muita Currens, de qualquer jeito, isso aqui tem 240, mas o que? Isso aqui eu já usei também, então não dá para contar. Mas enfim, você dropa muita coisa. Então, você tem um Farm bem variado, tá? Você tem um Farm bem variado com muita Currens, caso você goste de Crafts, também é bom fazer esse Farm, para você poder ter Currens, para você ficar roletando seus itens, criando item e tal, você tem que ficar comprando, né. E eu achei bem forte, galera. E quanto aos Incubators, tá bom, da Legion, eu recomendo que vocês usem o de Stack de Deck, de Divination Cards, né, e o de Currens, essencialmente, tá bom? Aí os outros, né, tem o de 6 Links, de Armadura 6 Links, que é legal também. O de Harbinger, eu dei uma sorte que eu dropei um Fractoring, né, desses aqui. Um Shard de Fractoring, então rendeu, mas não é muita certeza. Scarab, eu acho legal. Gema, esse daqui, ele é engraçado, porque você tem uma chance, muito, muito boa, aliás, de ter gemas boas neles, entendeu? Então você pode estar optando por isso. Eu não recomendo Essência, tá? Eu, esse de mapa único, pode ser que venha coisa boa, pode ser que não. Se você tiver outras opções, é melhor. Esse aqui, por exemplo, de Expedition, pode ser que venha coisa boa, pode ser que não. Varia bastante também, tá? Então, é bastante variável, mas o que eu mais recomendo é Currens e Divination Cards. Aí depois disso, né, Gema, Scarab, Harbinger. E depois vai vir no resto, tá bom? E aí você vai melhorando. Agora, Essência, Breach, Blight, é... mais o quê? Fragmento, essas são coisas que não compensam você colocar nos seus itens, porque você vai dropar muito. Então você tem que aprender a selecionar qual coisa você vai colocar, entendeu? Qual incubator você vai colocar nos seus itens. Então é isso. É... já tem todos, né? Já. Então, basicamente isso. E aqui, na segunda opção de arma, pra quem pode, né, pra build aí que consegue, eu recomendo que vocês coloquem, tipo, alguma gema que você possa colocar, né, né, 21, que seja valiosa. Por exemplo, Precision é bem valiosa. Heritage of Purity é bem valiosa. Disciplinity, acho que tá valendo bem. Mas acho que o que eu mais gostei de upar foi Heritage of Purity e Precision, tá bom? A Heritage of Purity, galera, na época que eu tava vendendo, deixa eu ver quanto que ela tá aqui agora, na época que eu tava vendendo, ela tava duas divines. Cada uma que você fizesse level 21. Então, se você conseguir upar elas aqui, tá com uma Val Orb nelas. Assim, ó, cadê? Tem mais? Acho que o resto tá tudo level mais baixo. Essa aqui que tava presa ali já. Jogar aqui uma Val. Ó, bateu por 19. Aí você joga fora. Se for pro 21, aí você vende bem caro e já tem mais uma grana extra aí pra você, certo? Beleza? Detalhe, né? Esse Quiver aqui, ele tem 3 sockets, então é bom pra você deixar aí de secundária. Então, basicamente isso, galera. Tá bom? Você upa bastante, upa gemas bastante. É uma corrida de mapa que você tem acesso a muito recurso, tá? Então, às vezes fica até chato, fica catando muita coisa no mapa. Eu mandei lá nas postagens, né? Uma corrida minha que, tipo, encheu tanto esse inventário quanto o inventário extra. Só de currens e essas coisas bem básicas. Tinha nem um item muito grande lá, né? Tipo, o arco assim, não tinha. Só de currens. Ficou cheio. Então, dá bastante, bastante drop. Aí fica a seu critério, qual você vai preferir, né? Um farm que dá menos drop, né? Mas que continua bom, no caso, é o de Expedition e Harvest. Você farmar os dois, continua bem forte. Mas esse farm aqui eu gostei mais, principalmente com o Headhunter. O Headhunter acelerou bastante o crescimento do farm, tá? O aumento do farm. Beleza? Porque você tem muitos monstros raros, você mata muitos monstros raros e fica muito forte com isso. Basicamente. É isso aí, galera. Vou deixar tanto o Poi Planner da Tri do Atlas. Aliás, vou deixar o meu perfil pra vocês aí na descrição do vídeo. E vocês vão ter acesso ao meu perfil lá, né? Que vocês tenham acesso ao PLB da Build, as outras Builds que eu tenho no meu perfil. E também ao Poi Planner. Certinho? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.